E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o time-lapse da pintura dessa telinha aqui. Para quem não sabe, essa telinha foi a telinha do nosso mini curso de pintura de marinhas, onde eu filmei em 8 aulas todo o processo de pintura dessa tela e ele está disponível aqui no canal de graça para você poder assistir e aprender a pintar essa tela aqui junto comigo. Eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, a playlist do mini curso de marinhas e embaixo também vai ter alguns links que talvez vocês se interessem. Então, chega de conversa e vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto